Eu quero cumprimentar o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bem como as associações e a UERJ, que também participaram dessa organização, pela realização desse evento. Eu acho extremamente importante que se discuta, afinal, uma legislação nova, as medidas provisórias, inclusive as possíveis alterações nessa medida, porque esse tema, no momento, é muito importante para a sociedade civil, porque envolve as empresas que estão na Lava Jato. Nós estamos falando de empresas que fraudaram os cofres públicos em bilhões de reais e agora nós precisamos ver o que vai efetivamente acontecer com elas. Então, eu acho que foi muito interessante ouvir aqui diversas opiniões, porque o grande objetivo desse seminário, a meu ver, é colocar luz sobre essas informações.